Oiê, sou a Giovana e hoje vim aqui para falar com vocês sobre arte, ou melhor, a importância da arte. E como eu não sou nenhuma especialista, no decorrer do vídeo nós vamos ter algumas participações muito especiais. Então fiquem atentos e agora, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. No vídeo de arte eu estou falando de todo tipo de arte mesmo, desde o rabisco que você faz na carteira, até apresentações que você faz na sua escola, até pinturas e dançarinos famosos. Toda expressão é muito importante. Eu gosto de dizer que é na arte que nós encontramos um pontinho de paz, seja quando a gente está praticando ou quando a gente só está apreciando mesmo. Outra coisa que é muito bacana é que para mim, na arte, não existe certo ou errado, e sim pontos de vistas. E é muito legal, porque faz com que você saia do seu comum e abra o seu olhar para interpretações diferentes. A arte, ela não se limita, ela abrange infinidade de coisas. Mas para não ficar muito cansativo, algo muito extenso, eu resolvi falar tipos de artes que me chamam a atenção. Como eu disse lá no comecinho do vídeo, eu não estou sozinha. E para dar início a esse top coisas que me chamam a atenção, eu passo a palavra para o primeiro convidado. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo da Vinci. Estava aqui lavando uma louça, mas hoje a Giovana me convidou aqui para falar para vocês sobre o tipo de arte que eu escolhi, o que me chamou a atenção. Bom, no caso, é a pintura, né? Eu comecei copiando desenhos e eu já achava isso bem legal. Mas a partir do momento que eu descobri que eu posso criar e que a partir dessas minhas criações eu posso falar sobre assuntos e temas importantes, eu achei isso incrível. Inclusive, este aqui é o meu último quadro, minha última pintura. Quem quiser adquirir já está disponível. Muito obrigada. Pois é, né? Você já deve ter percebido que os convidados do vídeo de hoje são de outro nível, não é mesmo? Bom, o nosso próximo tópico é dança. E quem vai falar é a talentosa Martha Graham, que foi uma dançarina e coreógrafa estadunidense que revolucionou a história da dança moderna. Os impactos que ela causou nos palcos foi tão grande que é comparado à influência que Picasso tem com suas pinturas. Oi, pessoal de casa. Oi, Gi. Muito obrigada por ter me chamado. Bom, dança eu acho que sempre esteve presente na minha vida, em vários momentos e várias situações. em apresentações na escola, apresentações para os pais, dia das mães, enfim, em tudo. E poder me expressar através de movimentos e sem, às vezes, precisar falar nada, apenas com um passo, ver as pessoas sendo tocadas é realmente muito gratificante. Então, pratiquem do seu jeito, da forma de vocês, como vocês se sentirem mais à vontade. Eu peço que pratiquem porque é muito legal. Belíssimas palavras, não é mesmo, gente? Bom, segundo a nossa lista, vamos ver agora quem vai falar com a gente sobre literatura. Ah, vocês já estão aí. Eu sou a Agatha Christie e eu fui convidada para falar com vocês sobre literatura. Ah, literatura é incrível, né? Para mim é terapêutico. Inclusive, eu incentivo vocês também a fazerem o mesmo. Escreva no papel tudo, tudo, tudo o que vocês estiverem sentindo, tudo o que vocês estiverem pensando. Eu garanto que isso pode ajudar vocês. Inclusive, quem sabe as suas palavras não se tornem histórias incríveis. Também incentivo vocês a praticarem a leitura. É muito importante para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento como ser humano. Eu estou lendo um livro muito bom. Estou acostumada com romances policiais, mas este livro aqui é espetacular. Incrível! Inclusive, o livro é bom mesmo. Agora, seguimos com a Rose Campos, a Eterna Morgana de Castelo Rá-Tim-Bum. Quem lembra, gente? Oi, oi, gente! Como vocês estão? Bom, eu fiquei encarregada sobre o teatro. E para mim, o teatro é fundamental para a vida. E eu acho que todo mundo devia praticar, mesmo que fosse na escola, uma vez só. É importante, porque ele não te ensina somente como você saber interpretar e se posicionar nos palcos. Mas também te ensina e te ajuda a saber atuar na vida. E eu acho que é muito importante todos nós sabermos interpretar e se posicionar no mundo. Um ícone, né, galera? Agora chegamos no tópico cinema. Dá uma olhadinha em quem vai falar com a gente. Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Charlie Chaplin. Muito obrigada pelo convite. Bom, o cinema, para mim, é uma ferramenta fundamental para educar, para ensinar, para divertir também. É muito legal como as histórias que estão sendo contadas podem nos emocionar, podem despertar diversos sentimentos. Acho também que é muito importante nós usarmos desse meio para falarmos de causas importantes. Lutas contra racismo, lutas contra preconceito, lutas para igualdade e equidade. Eu tô de cara! Esses nossos convidados estão arrasando! Não tá de brincadeira hoje não, viu, gente? Mas agora se prepara! Eu acho melhor você até se sentar, viu? Que o nosso último tema é música. E quem vai falar é esse carinha aí. Oi, pessoal de casa! Como vocês estão? Oi, Gi! Muito obrigado pelo convite. Bom, gente, música... Acho que seria impossível viver num mundo sem música, não é mesmo? Além de ser confirmado que a música traz benefícios para a saúde, Eu amo tudo o que ela envolve. As batidas, os instrumentos, as vozes, as letras que muitas das vezes contam histórias. O sentimento que a música passa para a gente, às vezes, é tão profundo que chega a ser quase palpável, sabe? É incrível! A música, ela nos ensina, ela nos conscientiza, ela nos deixa felizes, nos deixa mais tristes. Ela nos traz lembranças, nos deixa com saudade. Ela cura, ela nos envolve. Então, não vivam num mundo sem ela. Então, por hoje é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês, pelo menos, um pouquinho sobre o porquê e a importância da arte. Agradeço aos convidados que estiveram aqui conosco hoje. E, olha, valorizem, viu? Porque não foi fácil entrar em contato com eles, não. Eles são extremamente ocupados. Eu agradeço muito e até a próxima oportunidade. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto